Não tivemos pais perfeitos, nós também não somos pessoas perfeitas, não casamos com uma pessoa perfeita, nossos filhos não são perfeitos, não trabalhamos nem estudamos em um local perfeito, não frequentamos uma igreja perfeita. Logo, vamos ter queixas uns dos outros, as pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas. O remédio para curar essa ferida é o perdão, o perdão constrói pontes onde a decepção cavou abismo. Perdoe!